Alô, Carol! Carol! Ô, Carol! Que tal eu e você, você e eu, malhar juntos? E aí? Agora minha turma de fazer, estamos no Paranões, para que o de Batera, chama! A gente combinou de malhar juntos, fazer academia Carol é muito gado e tá com si, eu é minha vizinha Vamos malhar o pesado, perder a gorduria Enquanto eu tô correndo, ela só caminha, só caminha, só caminha Ela só caminha, enquanto eu tô correndo Ela só caminha, só caminha, só caminha, só caminha Ela só caminha, enquanto eu tô correndo Agora meu empresário, Bruno Vila! Ô, Quintal Cariba, meu parceiro Lopes! A gente combinou de malhar juntos, fazer academia Carol é muito gado e tá com si, eu é minha vizinha Vamos malhar pesado, perder a gordurinha Enquanto eu tô correndo, ela só caminha, só caminha, só caminha Ela só caminha, só caminha, só caminha Ela só caminha, só caminha, só caminha Ela só caminha, enquanto eu tô correndo Ela só caminha, só caminha, só caminha Ela só caminha, enquanto eu tô correndo Tem jeito não, só caminha, só caminha, só caminha Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com a mina de azia Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Sim, ó O que mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta O que mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com a mina de azia Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho O que mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta O que mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Chama, não fizeram o DNA Sem maior loura pra tocar nos faridões Chama, chama, chama Bora meu parceiro, Jorge Divulgações Tamo junto meu filho Chama Alô meu parceiro, Alexandre Produções Alô meu parceiro, Alexandre Produções Alexandre Produções de Jamacaru Tamo junto em misturar Alô meu parceiro, meu parceiro Alô meu parceiro, Farid Não faz isso comigo que eu não aguento Você está brincando com meu sentimento Não me deixe aqui sozinho nessa solidão Se você conhece o meu coração É pra saber que é verdade a minha paixão Eu me ajoelho pra você e te peço medão Sou parqueirinha, não me passa a sofrer E desse jeito eu morro apaixonado Eu namorei outra pessoa e fui enganado E só agora eu percebi que esse foi meu pecado Sou parqueirinha, não me passa a sofrer E desse jeito eu morro apaixonado Eu namorei outra pessoa e fui enganado E só agora eu percebi que esse foi meu pecado Bora meu parceiro, Silvio Gabriel Tamo junto em misturar, Viní Bora esmaiar um som de abaiara Tamo junto em misturar no caminhão Sou parqueirinha, é de ano e já faz muito tempo Entrou na minha vida e não sai do meu pensamento Não faz isso comigo que eu não aguento Você está brincando com meu sentimento Sou parqueirinha, é de ano e já faz muito tempo Entrou na minha vida e não sai do meu pensamento Não faz isso comigo que eu não aguento Você está brincando com meu sentimento Não me deixe aqui sozinho nesse solidão E você conhece o meu coração Dá pra saber que é verdade e é minha paixão Eu me ajoelho pra você e te peço medão Sou parqueirinha, não me passa a sofrer E desse jeito eu morro apaixonado Eu namorei outra pessoa e fui enganado E só agora eu percebi que esse foi meu pecado Opaqueirinha, não me passa a sofrer E desse jeito eu morro apaixonado Eu namorei outra pessoa e fui enganado E só agora eu percebi que esse foi meu pecado Becado no vaqueiro, nome da canção Alô meus parceiros Gutiérrez Minezes Daniels Rodrigues Tamo junto Alô meu parceiro Rony Carlos E meu melhor menino Joga no paladão Parada obrigatória no pocho de gasolina Peguei meu celular e vou ligar para as meninas O clima que tá quente, o clima que tá bom A essa hora até frente já já virou gassão Cinco horas da manhã e eu bebendo Com o paredão ligado Cheio de gatas do meu lado Cinco horas da manhã e eu bebendo Com o paredão ligado Cheio de gatas do meu lado Olha aqui eu voltei E tô desmantelado Minha vida de solteiro tá melhor que a de casada Eu voltei E tô desmantelado Minha vida de solteiro tá melhor que a de casada Eu voltei E tô desmantelado Minha vida de solteiro tá melhor que a de casada Parada obrigatória no pocho de gasolina Peguei meu celular e vou ligar para as meninas O clima que tá quente, o clima que tá bom A essa hora até frente já virou gassão Cinco horas da manhã e eu bebendo Com o paredão ligado Cheio de gatas do meu lado Cinco horas da manhã e eu bebendo Com o paredão ligado Cheio de gatas do meu lado Olha aqui eu voltei E tô desmantelado Minha vida de solteiro tá melhor que a de casada Eu voltei E tô desmantelado Minha vida de solteiro tá melhor que a de casada Eu voltei E tô desmantelado Minha vida de solteiro tá melhor que a de casada Eu voltei E tô desmantelado Minha vida de solteiro tá melhor que a de casada Cheio de gatas Bora estourar nos paradões Prazer derrubar boi na vaquedada Sentir o cheiro do lado, olhar o céu Fazer ver se esclama para a maré Cantorinha, entoana, bota de mão e chapéu Eu sempre quis ser um vaqueiro bom de carro Eu sempre quis ser um cavalo a razão No meu setão, cantaram a passarada Alimentam meu desejo de citona campeão Na vaquejada, ganham prêmios e trofés Cantar toada, nas grandes festas, amigado Sei que sou pobre, mas eu tenho bom cavalo Prazer derrubar boi na vaquedada Prazer derrubar boi na vaquejada Sentir o cheiro do lado, olhar o céu Fazer ver se esclama para a maré Cantorinha, entoana, bota de mão e chapéu Prazer derrubar boi na vaquejada Sentir o cheiro do lado, olhar o céu Fazer ver se esclama para a maré Cantorinha, entoana, bota de mão e chapéu Alô pra toda minha vaqueirama Alô também pra minha turma da praxe Sou vaqueiro nordestino Sempre sonhei em correr na vaquejada De bota longa, chapa, pereira de pão Da arquibancada, mulherada, flotando e a poeira Subindo, derrubando boi no chão Lá na fazenda, cuida muito bem do gado De braço usado, com a filha do fazendeiro Eu sou vaqueiro, sou caboclo apaixonado Quem ama é verdade, garoto, desde meu Brasil inteiro Prazer derrubar boi na vaquejada Sentir o cheiro do lado, olhar o céu Fazer ver se esclama para a maré Cantorinha, entoana, bota de mão e chapéu Trazer derrubar boi na vaquejada Sentir o cheiro do lado, olhar o céu Fazer ver se esclama para a maré Cantorinha, entoana, bota de mão e chapéu Alô Valda, Nauro Bente Vim Toda a turma na casa de shows da Val Toda a turma no sítio para a onda Estamos juntos, mexe lá no VML Divulga da Avenida Bora meu Thiago Cd Bom meu parceiro galego da praça nossa O Glenderson da Home Spoon Estamos juntos Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como és Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como és Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Morena em mansão, com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Morena em mansão, com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como és Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como és Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Morena em mansão, com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Morena em mansão, com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o meu parceiro Jair Da TV Canavaquejada Olha o Isaac da Academia Safir O Chicote vai estralar, poeira vai subir Abra a fronteira, deixa o boi sair Bisteira me entrega, calda e bota pra descer Ainda não sai de perto de mim Me abraçando e dizendo Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Na voz da muralha e mesmo entre saco de capim Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Não precisa cama, boxe, nem de colchonice de Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Eu vou correndo atrás do gato, a mulherada atrás de mim Bora meu parceiro, ele tudo assado, reboco, roçando milagres O Chicote vai estralar, poeira vai subir Abra a fronteira, deixa o boi sair Bisteira me entrega, calda e bota pra descer Eu boto o boi dentro da faixa e vejo o louco, tô dizendo O Chicote vai estralar, poeira vai subir Abra a fronteira, deixa o boi sair Bisteira me entrega, calda e bota pra descer Eu boto o boi dentro da faixa e vejo o louco, tô dizendo E depois de bater assim eu vou tomar uma gelada Lá no meu caminhão a carne já tá quase assada Patricinha vaqueira não sai de pé do de mim Me abraçando e dizendo vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Mas pois a moral mesmo entre saco de capim Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Não precisa cama, box, nem de colchão de cidim Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Eu vou correndo atrás do gado, a mulherada atrás de mim Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Eu vou correndo atrás do gado, a mulherada atrás de mim Alô meu parceiro Juno Boy JB Clube, Casa de Show do Prédio Santo Tamo junto e vim churado com o M.E. Vem! É manholona pra vocês Somos swing! Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica vai com o bolojão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai com o bolojão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai com o bolojão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai com o bolojão Quica, quica, quica com a mão no paredão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Deixe atenção novinha no que eu vou dizer Deixe atenção novinha no que eu vou falar Ica, 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 vai com o bomão no chão Ica, 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 com a mão no paredão Ica, 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 vai com o bomão no chão Ica, 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 com a mão no paredão Olha aqui, ica, ica, ica Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai como o vorajão Quica, quica, quica com a mão no paredão Bora meu parceiro Jonas, bala do terror Paredinha, bala do terror Tamo junto e mexe lá Bora meu parceiro Carlos Manuel Cedês Carlos Manuel Cedês e Porteiras Teve um menor menino Alô meu parceiro Alredo Da casa de show Sagoa e Forró Tamo junto e mexe lá Sei que você não ama mais ninguém E se quer amar dá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Ah, meus torcidos, Dales e João Paz Tão me procurando sucesso Tão, ajudem-me, julganos do meu Corró pra ser bom, tem que ser do interior A voz tava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O parede eu tocando e lá botando pra adorar Corró pra ser bom, tem que ser do interior A voz tava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida querendo dançar E o pai é dançado, canina, botando pra adorar Eru, eru, eru povo, cheio do fzeiro Popeira levantando, respeito de roteiro Eru, eru, eru povo, cheio do fzeiro Povo, cheio do fzeiro Poeira levantando, respeito de roteiro Forró pra ser bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, querendo dançar Paredes tocando e nada, botando pra tonar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou A vida tudo doida, querendo dançar Paredes tocando e nada, botando pra tonar E poeira, 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 poeira Boeira levantando, respeito de matelo E poeira, 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 poeira E poeira, 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 poeira Poeira levantando, respeito de matelo Alô Jorge e Sousa, Jorge e Sousa em Moura Tamo junto e me estudar É o BNL, é o BNL É Maia Luna, é pra você Isso é Maia Luna, falando de amor Acontece que você trouxe a minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho, ore em mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você trouxe a minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho, ore em mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope zelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau